Olá, gente. Vamos continuar. Oh, meu Deus. Ih, eu botei sem querer. Vai pra lá. Eu também. Eu também. Pode sair. Sai, sai todo mundo. Sai. Sai. Vem ali. Eu tenho que pegar quanto? Quatro, treze... É... Parapente? Tem gente falando aqui, né? Tô ouvindo gente conversando. Sai todo mundo. Sai. Sai no meio da rua. Parar de ficar no meio da rua falando, conversando. Vamos, verdinho. Vamos, verdinho. Olá. Olá. Como é que vai? Começou? E aí? Como é que vai? Tudo bem? Tá bom. Ficar conversando aí, você... Sai daí. Opa. Não. Nossa, apertei duas vezes o botão errado. Não é mesmo? Meu Deus do céu. Eu tô apertando pra cá. Peguei. Que isso é tão feio. Olha o copo. Quanto bem que eu sou, meu velho. Muito bom. Tudo bem? Oi? Ei. Quero grana. Grana! Me dê dinheiro. Sai. Sai todo mundo. Pode sair. Praça do céu. Onde o céu encontrou a torre. Olha que susto. Caros cidadãos, como vocês bem sabem, por causa do meu bigode elegante, eu sou o prefeito da cidade. E é meu dever e honra apresentar a vocês a mais nova edição da Água Luzente. A torre do céu. É que eu vou usar pra chegar no espaço. Um edifício é tão alto que não dá pra ver o fim. Uma metáfora do potencial da nossa bela cidade. Seu único meio de propósito é impressionar as cidades vizinhas. E depois de debates de alto nível intelectual, chegamos à conclusão não convencional de não adicionar uma entrada ao edifício. Pois isso iria contra seu propósito. Espero que desfrutem do mais novo visual do nosso horizonte pelas próximas décadas. Ficarei aqui por um tempo para responder as suas dúvidas. Tinha que ser o Tiny Terry. Eu tenho uma dúvida. O que seria, respeitável cidadão? Por que ter essa estrada subindo é difícil? Ah sim, há as estradas. A Água Luzente é bem conhecida por ter muitos acidentes de carro. Mas isso é mesmo tão ruim assim? Pra trazer uma outra perspectiva, colocamos essas estradas completamente estéticas nas laterais do edifício. Talvez eu devia se desencorajar os cidadãos e turistas de dirigir nelas. Meio tentador, viu? E quem fizesse isso... Pareceria bem maneiro. Mas não é recomendado. Com licença, caro cidadão. Meu tempo aqui chegou ao fim. Tenho assuntos importantes a tratar. Ele inflou e meteu o pé. Meu Deus do céu. Olha isso. Ah! O povo subindo! O que é isso? Mano, acabei de receber uma missão. Já era pro prefeito. E tava escrito literalmente. Sim, essa é a última vez que você vai ver ele. Meu Deus, eu não aguento. Pega. Pega. Opa. Ainda tem que ir pra minha casa, né? Pega. Pega. Mano. Prefeito. Simplesmente inflou igual um balão e meteu o pé. Mucklefrock. O símbolo da fundação de Água Luzente. A cidade que seria invejada pelo mundo inteiro. O lugar de oportunidades alimentadas. Livre das limitações da lei. Entre vários outros elementos que ainda moldam a face de Água Luzente. Ao longo dos anos, nossa querida cidade ganhou muitos mascotes. Cada mascote representa as coisas que celebramos em Água Luzente. Essas estátuas homenageiam a história de nossa cidade. Continua sua leitura. Divirta-se. Ah, eu já li sobre um... Já? Aquele bicho lá. Aquele estranho ali. Vai ter esse bicho aqui estranho também. Brasdak. Brasdak representava, com orgulho, imagino, os sons distintos de Água Luzente. O vento. O mar. As explosões de carro. Esses são elementos cruciais para que nós, habitantes de Água Luzente, nos sintamos em casa. Tem alguma coisa batendo na minha... Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá, todo mundo. Sai pra lá. Sai. Opa. Obrigado. Vai precisando de dinheiro. Peraí. Peraí. Sai. Sai. Sai, todo mundo. Pode sair, hein. Sai. Tu, 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 tu. Acho que tem mais estaca pra eu ver. Aqui já foi. Aquela lá também. Essa aqui já foi. Tem. Tem mais duas pra cá. Tem mais uma. Fique. O símbolo da riqueza de Água Luzente. Em Água Luzente, viviam muitos dos mais ricos de nosso povo. Nossos cidadãos mais ricos se orgulham de jogar dinheiro fora e enterrá-lo. Por isso que eu acho. Por isso que eu acho dinheiro no chão. É, pela tradição, um sinal de boa sorte. E também contribui para o aumento das inigualdades sociais. Eu não aguento, mano. Caraca, cara. Rônica. Rônica representava a resiliência dos cidadãos de Agaluzente. Nenhum número de acidente e carro pode nos afastar de nosso destino. Ah, eu li tudo. Não teve nada. Inchalá, muito ouro. Ha, eu vi um sinal de atribuir aqui. É, eu vi um sinal de minhas paraí... Vou continuar. O que é? Estou vendo com vocês num barulho? O que é? O que que é? Sbalôo a dor. O que é? O que é? O que é? Gostei. Muito bom, cai Oh meu Deus, onde que eu estou? Obrigado Tem alguma coisa com... Ali no mapa? O que? O que tem aqui? Ah, tem mais chapéu Tem mais chapéu aqui, é verde Misericordial contra chapéu, não vou gastar dinheiro agora não, chega Quero guardar dinheiro pra poder comprar o... O negócio Que vai apitar Sai Pode sair, todo mundo, sai todo mundo Vai todo mundo tomar vergonha Vai tomar vergonha, cara Espera aí Pode sair Sai Sai Bom Pode sair Você também Sai pra lá Sai pra lá Olha o meu carro Vou tentar ir pra casa O que eu faço pra ir pra cá, né? O que eu faço pra ir pra cá, né? Sai Olá, tudo bem? Como é que vamos? Temos Mais uma chapelaria Mais uma tralha do Jai Tô guardando grana, com licença Tô guardando grana, com licença É lixo É lixo, que horror Tô na praia Com licença E pior que eu tô até vestidinho pra parar, né? Ai, ai Opa Opa Com colete 450 de turbo Opa Eles só falam Pó, pó, pó Esse polvo Esse polvo, nada acontece feijoalho, misericórdia O que tu tá fazendo aí? O que tu tá fazendo aí? Tem alguém fedendo aqui, ó Tô fedorento Você tá bem? Ué Sua cara parece que vai pegar fogo Sei Tô um tostando Valeu, mas com certeza eu perceberia se meu rosto tivesse presto a pegar fogo Tá cheirando também Acho que você devia sair do sol Boa tentativa, engraçadinho Não vou desistir do meu lugar Então tá, pega fogo aí Dá uma olhada Eu tô testando de vez em quando Pra ver se ele vai pegar fogo O que é isso aqui, gente? Anos, 50 anos atrás A terra dos que são livres Isso é algo alusente que me parece bem sus Acalma, se eles pudessem fazer o que que... Meu Deus, o que que tá tudo quebrado aqui? Eu sei que posso nadar, mas eu tenho sérios problemas em nadar em oceano O que é isso aqui? Ô, que susto Se eu adquirir, adquiriu capa de águas indígenas Você nunca perdeu a glória, ok Eu tenho uma capinha Tran-tan-tan Eu vou te pegando fogo ali. E vocês? Sai todo mundo. Sai. 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 Vai. Todo mundo já vai fazer. Espera aí. Ué. Ah, tá. Meu Deus. Olha essa montanha de lixo. Ai, faz barulho. Faz barulho molhado quando pisa. Que nojo. Que nojo. Faz aquele coro pisa. Opa. Opa. Dinheiro? 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 Muito obrigado. Como é que vamos? Tudo bem? Como é que vamos? Olha quanta gente. O que vocês estão fazendo aqui? Hein? Hein? Vai todo mundo dormir. Vai. Vai todo mundo dormir. Vai. Sai. Sai da minha propriedade. Sai da minha propriedade. Sai da minha propriedade. Pronto. Fiz o que eu queria. Era para acertar um certo número de pessoas com cano. O que está rolando ali? Será que eu consigo chegar até lá? Putz. Nadar em mar aberto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vou fechar meu olho. Eu vou fechar meu olho. Vou fechar meu olho. Não estou vendo nada. Não estou. Não estou vendo. Consegui. Meu Deus. Era sem conto. Rapaz. Vamos ver aqui. Não tem mais uma pessoa ali? Meu Deus. Eles estão tristes. Porque eu peguei o dinheiro deles. O nome da conquista é... Ache os caranguejos e roube o dinheiro deles. Meu Deus. Desculpa, caranguejos. Mas eu preciso dessa grana. Não tem mais. Aqui tem uma... Beach Rote. O que é isso? O clube da praia. O que é isso? Jesus Cristo. Ah. Ah. Aham. Ok. Olá, snack frato. Oi. Há um tempo, Terry ganhou batatas da praia grátis para a vida toda. O negócio tem sofrido uma pressão financeira esmagadora desde então. Quanto de fome você está hoje? Ou de andar bem parado por aqui? Por favor, não peça muitas batatas da praia. É alguma maneira. Então, o que vai ser? Batatas da praia. Vamos lá, vamos lá com isso. Você adquiriu batatas da praia. Elas são dolorosamente salgadas. Então, o que vai ser? O que mais você tem? Ah. Nada. Batatas da praia é a única coisa que eu vendo. Oh, dor de graça. Vamos pensar em algo novo. Ou você quer adicionar algo novo ao cardápio? Dois itens no cardápio em vez de um. Daí você ganha o dobro do dinheiro. Não estou ganhando dinheiro agora. Logo não faria tanta diferença. Tem algo específico em mente? Na verdade, não. Qual é a sua comida preferida? Batatas da praia. Além de batatas da praia. Continua sendo batatas da praia. Tipo, mais batatas? É, pode ser. Então, você escolheria entre batatas da praia e mais batatas da praia? Aham. Eu escolheria mais batatas todas as vezes. Estou vendo onde isso vai dar. Vamos pensar em outra coisa. Água. Acho que posso começar a cobrar pela água. Não. Quis dizer água no pão ou algo assim. Pão de água. Não sei não. Vamos pensar em outra coisa. Grama então? Uma saladinha? Qual é o gosto da grama? Acho que tem gosto de salada. Talvez. Dá pra melhorar. Eu nunca pediria salada no clube da praia. Vamos pensar em outra coisa. Areia comestível? Você já provou? Já. Eu só não sei o que define algo como comestível. Bem, você gostou? Na verdade, não. Vamos pensar em outra coisa. Talvez insetos? Tipo, insetos fritos? E qual seria a opção vegetariana? Batatas da praia já são opção vegetariana. Isso tem futuro. E se a gente colocar no pão? O nome pode ser lanche inseto. Batatas da praia é lanche inseto. Ah, tá que só legal. Eu tenho cinco insetos diferentes no bolso. A gente podia fritar eles agora. Terry. Não acredito que você fez isso por mim. Minha mãe me dizia que eu devia ser gentil com todo mundo. Até com as pessoas que não são gentis comigo. Acho que o que eu tô tentando dizer é... De todas as pessoas, você é a última que eu achava que me ajudaria. E mesmo que o fato de você ganhar batatas da praia pela vida toda tenha sido prejudicial pelo clube da praia... E aquele sorteio de tubo de ter sido ideia sua... Você acaba de me devolver a vontade de batata e ar pelo sonho da minha vida? Ah. Por nada. Qual é o seu sonho? Tirar minha família do vermelho. Ah, tá bom. E graças a você, esses lanches insetos podem ser a solução. Mas espero que entenda... Que você tem direito somente a batatas da praia pra vida toda. E não a lanches insetos. Eu entendo. Isso é incrivelmente maduro da sua parte. E... Também me ajudaria se você parasse de pegar tantas batatas da praia assim. Eu sei que você tá dando elas pros seus peixes. Vamos pensar no caso. Eu agradeceria muito. Muito mesmo se tentasse, Terry. Bem, acho que é hora de preparar o primeiro lanche inseto, né? Aham. Acho que tem uma conquista de ficar com... Vários insetos no bolso diferente. Funcionou! O primeiro é por conta da casa. Valeu. Aliás, eu enterrei uma lata de lixo cheia de sucata em praia Boutengrod. Perto de onde tem gente tomando sol. Ah, achei que fosse gostar de saber disso. Sim, bom saber. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Ele guardou o quê? Onde? Então, vamos lá, né? Tá aqui? Aqui. Ai! Foi atropelado. Atropelado por você. Atropelado por você. Alguém falou comigo. Olha aí que eu tô pegando coisas. Olá, J... 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 Clouter. Quanto você tem de dinheiro? 357 de dinheiro. Quanto você tem de dinheiro? 501 de dinheiro. Uau! Me empresta 50 de dinheiro? Claro. Por que não? Ok. Valeu. Não lembrava que você tinha tanto dinheiro. É que comecei a trabalhar com o meu pai. O que seu pai faz agora? Agora ele vende carros roubados. É uma boa ação. Não é mais um carro roubado depois que ele é vendido. Porque o novo dono pagou por ele o preço cheio. Faz sentido. Seu pai é muito esperto. Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí. Pera aí. Pera aí. Pera, 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 pera. Sai daí, pô. Vai, vai. Pô, tô atrapalhando o trânsito. Com licença. Sai. Sai. Vamos ver se eu consigo ganhar dinheiro aqui. O carro é roubado? Aham. Viu? Se quiser, a gente pode dividir a comissão que meu pai me dá se ele vender esse carro. Tá. Vejamos. Acho que esse carro é de um vizinho meu. Ah. O ideal é não vender carros de pessoas que moram no mesmo prédio que a gente. Faz sentido. Então eu vou devolver. Ah, eu não posso pegar carro daqui. Tenho que pegar carro de longe. O fato de que eu literalmente fui de cara pra... Pra roubar um carro. Meu Deus do céu, mano. Esse jogo não tá me fazendo bem, não. Esse jogo não está me fazendo bem. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Nossa, que prédio grande. Oi, Terry. Olá. É só isso? Pera, é aqui que ele mora? Ele mora nesse prédio bonitão? Ai, mano. Essa câmera assim, meio enviesada, tá me dando nervoso. É a casa dele. Meu Deus. Nossa, que casa bonita, Terry. O que é isso aqui? Querido Terry, meu filhote. É de cortar o coração que você não possa ter vindo conosco na super viagem de férias. Eu sei o quanto você esperou por ela. Mas quando seu pai e eu vimos as suas notas, sentimos que o curso de verão era a única esperança. Terry, a escola é muito importante. Se não acompanhar seus colegas de classe, todos eles vão te deixar pra trás. Considere isso um investimento para o seu futuro. Com amor, mamãe. É, seu pai também quer escrever umas coisas pra você. Terry, meu garoto. Eu imagino que isso seja... dolorosamente difícil pra você, meu filho. Terry tem dificuldade paralelita do pai e acha que um deles pode ser deslético. Você quer que Terry continue tentando? Sim. Sua mãe e eu botamos muita fé em você. E o... E o... E... Incumbimos de ir para o curso de verão por conta própria. Eu solicitei que o tio Groney ficasse de olho em você, já que estamos ocupados desfrutando da nossa super viagem de férias. Então não se metam em crencas. Eu registrei o número do tio Groney na discagem rápida do seu celular. É só ligar para o número 1. Acho que é bem fácil de lembrar. Ela prometeu para sua mãe que vai atender sempre que você ligar. Comporte-se. Não vamos demorar pra voltar. Amado! O cara que a gente ligou no começo do jogo é o nosso tio? Vamos dar batatinha frita para eles. Um, dois, três. Como batatas! Muito bom! Muito bom! Tá bom, chega. Não sei se tem que pôr uma coisa para fazer aqui. Bora! Vamos embora! Nos abandonaram! O cara que eu liguei mais cedo era meu tio. Opa, eu posso falar com ela, não posso? Não era para você estar de férias com seus pais? Aham! Mas eu tenho outras coisas para fazer. Ah, entendi. Eles me abandonaram, minha senhora. Abandonaram por você! Falta um lugar para eu descobrir. Caralho, acho que é melhor vir para cá. Vou aproveitar e vou roubar algum carro e vou trazer para o cara. Para frente! Tá vendo que eu estou ocupado? Gente, acho que eu fui para o lado errado. Espera. Oi, quem é você? Jack! Oi! Por que você não tem uma loja de tralhas igual aos outros Jacks? Não tem motivo. Você acabou de comprar tralhas do Jack na loja de tralhas e está revendendo aqui? Aham. Quer comprar sucata? Preciso de R$ 750. Vamos lá. Dar uma olhada no Tom Tostão de vez em quando. Ajudar a Petra a produzir todas as gomas Tó-Tó. Impressionais de Pepele. Vender carros jogados com Jack. Descobrir o que fazer com cogumelo de pedra. Impressionais de criança de Laranja Ball. Se envolver em entidades criminosas que conseguiram um combo alto na aula de dança de princípio de 15. Vamos tentar fazer isso de Laranja Ball. Por que eu estou de 4 e 5? Ai meu Deus, eu pisei no bicho. E ai meu Deus, eu pisei no bicho. E ai Terry, olá Junkin Tak. Olá Terry. Olá Sticky Boop. E ai Terry. Olá Flux Jack. Terry. E ai como está o curso de verão? Espetacular. Sério? Não. Não era para você estar na aula com a gente? Era, mas eu nem estou ouvindo subir minhas notas mesmo. Daí descobri outro jeito de ficar famoso. Ah, tá. Já explicaram por que metade do parquinho está nesse troço de madeira? Todo mundo quer saber qual ciência explica como o parquinho ainda não caiu no mar. Não era para isso motivar a gente a estudar? É, a única coisa que eu vou alimentar é não ter aprendido. Tudo que sei é que o arquiteto devia ser incrivelmente otimista. Chega de exercitar o cérebro por hoje. A gente prendeu o professor no armário. Então estamos à toa. Que tal uma partida de Laranja Ball? Claro. Eu tenho que impressionar essas crianças. Mas como é que eu vou impressionar? Eu já impressionei 4 de 5. Vai para lá. Sai. Sai. Não, eu tirei. Que ódio. Chuta até a minha porcaria. Hum. O outro saiu do... De dentro do... Sai. Pronto. Sai. Sai. Não, 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 não. Meu Deus. Meu Deus. Não, 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 não. Meu Deus Está pior que Pariênimos Não, 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 não Não, não, não A gente fez tanto gol numa só partida Impressionante, Terry Na verdade A gente estava guardando sucata para uma ocasião especial que nem essa Eisenberg enterrou faz poucos dias Que? Finalmente temos a oportunidade de entregar o prêmio de sucata e ele não está aqui? Foi mal, gente Você tem ideia de onde enterrou? Sim Em algum lugar de Planícies Antoeta Isso é o suficiente para mim Tchau Tchau Terry Tchau Terry Tchau Terry Tchau Terry Tchau Tchau para todo mundo seus chatos Oh meu Deus, olha onde ele foi parar Jesus Cristo Ganha em grana? Oh meu Deus do céu Vamos lá né Vamos roubar? Porque qualquer coisa Eu posso até vender para o cara above 누가 Obrigado Titto farmers nos ela que novas Então ae ai E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, eu fiz a curva no lugar errado Espera aí, nossa senhora, as ruas desse lugar são um nojo Tem que vir por aqui Oh meu Deus, eu estou virando para o outro lado Terry Vamos, vamos Aí vem aqui Não Ai que porcaria Não 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 Eu preciso de 450 Não 750 Ai Eu perdi dinheiro e ele não volta mais Lugar tenebroso Bom É Eu vou vir para cá Para tentar falar com a menina Mas isso Antes disso eu vou Ai Isso vai ser só no próximo Meu Deus, pegou fogo O cara pegou fogo Esplodiu Prudiu Pum 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 Então é isso galera Vamos ficar por aqui por enquanto Tá Vamos ver os carros que tem aqui É esse aqui Não, pera, eu não vou falar com a menina não Não Pera Cadê o garoto? Isso aqui Pera Eu tenho que Vim por aqui Não, não é por cima não Tem que ser por baixo Não, 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 não Eu preciso desse carro Tchau 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 E aí, Terry, o carro roubado? Aham, viu? Se quiser, a gente pode dividir a comissão que meu pai me dá se ele me der o carro, tá? Vejamos. Uau, essa é a edição prata dos porta-flat 3000? Talvez? Não entendo muito de carro. Dividindo a comissão, os dois ganham 150 de dinheiro. Tá. Ótimo. É, é, é. Valeu! Acho que se eu pegar esse carro mais uma vez, eu... Eu consigo. Mas isso aí, o carro tem que estar lá. Porque ele tem um... Uma chance de estar ou não. Gente, vamos ficando por aqui. Na próxima, a gente continua roubando carros. Um Tiny Terry. Tchau, tchau. Tchau.